5 erros que todos os donos de imóveis para locação cometem. Será que você está cometendo algum deles? Vamos lá? Primeiro erro clássico de toda pessoa que tem um imóvel para locação. Não consegue precificar corretamente. Muitas vezes o dono do imóvel acaba alugando um imóvel mais caro ou mais barato, deixando de, muitas vezes, ganhar o dinheiro que é devido dele e, algumas vezes, deixando de alugar porque está pedindo muito caro pelo imóvel. O segundo erro é não saber calcular o custo que o imóvel dá para ele nos 12 meses do ano. Um outro erro clássico é o contrato. Às vezes, a pessoa não faz contrato ou, quando faz o contrato, não consulta um profissional da área e acaba fazendo um contrato que prejudica ele ou até, às vezes, o inquilino. Agora, um erro muito comum, e esse erro está ligado à falta de conhecimento e um pouco de desespero, talvez, é alugar para o inquilino errado. Mas como assim alugar para o inquilino errado? Às vezes, você vai alugar um comércio, um ponto comercial, uma casa, que é para um perfil de pessoa. E aí você coloca uma outra pessoa lá, que é de outro perfil, que vai acabar trazendo problema para você. É um bom inquilino, mas no lugar errado. E o quinto e último erro e mais importante de todos os erros que você comete, não contratar a RBM Agro Imobiliária para ser a sua imobiliária e cuidar de você e do seu imóvel. Se você está pensando em contratar uma imobiliária, fala com a gente, manda mensagem aqui que eu entro em contato com você. Muito obrigado, curta aqui, comenta, compartilha. Ajuda a gente, nós queremos crescer, queremos fazer um serviço profissional, de muita honestidade, de muito cuidado com você, proprietário de imóvel. E é claro, com quem quer comprar, alugar, arrendar, vender, estamos à disposição. Grande abraço!